A CIDADE NO BRASIL E daí TV? Acredito! Deixa o seu seu projeto com certeza! Se você for inocente eu vou ficar dando pra... É um presente e não apertou o botão. Tá. Tá aqui. Tá aqui. Tá confiando. Tchau. 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 O que é isso? Pelo amor de Deus Deixa a gente fazer as tarefas Pelo amor de Deus Deixa a gente fazer as tarefas O cara tava na elétrica E saiu junto com o Ziano E morreu Eu acho que era bom Cada um falar Não entendi nada Como ele tava junto E eu era Estou falando tão alto E você não entendeu A mentira Volta no Que não entendeu Sai de casa Aliás, eu vou te falar com toda certeza Vai ter algo, por favor? Não sei ver na câmera alguma Olha só Eu sei que eu não trabalho Mas a empresa também é É Eu não sei ver se não tem Você for distanciamento Pode, pode, pode Você for distanciamento Pode, pode Para distanciamento E aí 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 E aí